Do Neidas, do Neidas, do Neido Lusquita no Youtube de novo Rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão de boa? Rapaziada, é o seguinte, ó, como vocês viram pelo título Hoje eu vou falar 5 tipos de meninas Eu não gosto, mano Não gosto De jeito nenhum Vai deixando um like se você quer saber 5 tipos de meninas que eu não gosto Se inscreve aqui, ó Tá ligado, né? Pra fortalecer nós daquele modelo, certo? Então vamos de marcha, família Rapaziada O primeiro tipo de menina que eu não gosto Não gosto Não Ó, para, para É aquela mina barraqueira, mano Olha, mina barraqueira Olha a descrição do menino É aquela mina barraqueira, certo, rapaziada? Lusquita, mas por que você não gosta de mina barraqueira, mano? Ô, louco, eu amo mina surtada Para, para, rapaziada Mina surtada é uma coisa, tá ligado? Mas mina barraqueira, mano Você tá na rua lá, pá de boa Você olhou pra mina Você já tomou uns tapas, mano Aí a mina fala assim Vai, continua olhando Continua olhando Você vê se eu me te bato Ô, rapaziada Na frente todo mundo, mano Uma vergonha, certo? Não gosto, não gosto Primeira mina que eu não gosto Minha barraqueira Se for barraqueira Nem troca ideia comigo Não gosto, tá ligado? Roupa suja Se lava em casa Briga de marido e mulher Ninguém tá com a colher Então é isso, família Não gosto de vir em barraqueira Tamo junto Vamos pra segunda A segunda mina que eu não gosto Não gosto Não é nem se for bonita Tem que ser bonitinha, né, rapaziada? Não vou querer mina feia, tá ligado? Mas segundo tipo de mina que eu não gosto, rapaziada É aquela mina grudenta Rapaziada Eu gosto de mina que Tá ligado? É recíproco Coladinha Mas não gosto de mina grudenta não, mano Sabe por quê, rapaziada? Tá ligado? Às vezes você quer jogar uma bola ali Com seus parceiros, mano Toda mina é assim, né, mano? Toda mina não gosta Mas às vezes você quer jogar uma bola ali Com seu parceiro A mina fala Vai ter mulher lá? Que mulher, rapaziada? Não é que é jogar uma bola, certo? Não é que é Pra gol, um gol, mano Correr, fazer gol, mano Tá ligado? Não quer mulher não, mano Mulher já tem em casa já Tá ligado? Entendeu? Mas é da hora, mano Aquela mina, tipo assim Ela não gosta que vai jogar bola Mas ela fala Já que você vai jogar bola Eu vou ir lá te ver Vou torcer pra você Eu vou ser a sua líder de torcida Ô, rapaziada Cê é louco, cachorro Aí o cara vira o Neymar Zica O cara vira o Neymar, tá ligado? Porque vai ter quem? Aí tem a sua donzela lá do seu lado Te apoiando, tá ligado? Precisa de mais nada, rapaziada Não gosto de mina grudenta Gosto de mina que fecha Fechou? Já tem até o próximo vídeo Já Mina que fecha Fecha comigo, rapaziada Fecha comigo Esse sou eu Esse é você Se você fecha Ó Entendeu? Entendeu? Então vamos fechar junto Tendo tipo de mina Que eu não gosto, rapaziada Não gosto Não Não Sai Ó Mina patricinha metida Vai tomar no cu, rapaziada Não Ô, desculpa Não posso falar Eu acho que não pode, né? Não gosto de mina metida Mas por que você não gosta? Aí você vai lá Pum Você tá sem dinheiro, mano Tipo Não se você tá sem dinheiro, rapaziada Você tem dinheiro, tá ligado? Mas você tem Você é simplesão, mano Você é humilde Você veio da favela, tá ligado? Como que você vai levar a mina Num restaurante de luxo, tá ligado? Às vezes, mano O pobre louco tá na correria, certo? Pra poder um dia, mano Um dia Poder levar a mina Lá pra Dubai Pra Restaurante, tá ligado? Mas você tá ligado Que não é condição do favelado, mano Favelado não tem o dinheiro, né, mano? Aí a mina quer o quê? Pagar o berco pra mim Quer comprar os caracos Do mercado, rapaziada E o mano não tá com o dinheiro, tá ligado? O mano fica até com vergonha, certo? Então, mano Mina metida, tá ligado? Riquinha Que quer tudo pra ela Acha que nós é o pai dela Não quero, mano Eu quero uma mina responsa Que trabalha, tá ligado? Que ajuda a pagar a conta É lógico Lógico, mano Sempre Todos Enquanto que eu fui Eu sempre paguei a conta, tá ligado? Eu faço isso por mim Mas eu não gosto daquela mina Tipo, que acha que é só o homem, tá ligado? Porque não, mano Não, rapaziada Ô Mas nasceu com o mesmo Tá ligado? Mesmo o braço Só não tem um bagulho lá de baixo, tá ligado? Mas não nasceu com a mesma responsabilidade, certo? Esse bagulho de machismo aí, mano Não curto Se a mina, tá ligado? A mina for a mina que trabalha Fala assim Vamos rachar a conta aí Pum Mesmo que eu não queira rachar, tá ligado? Mas se ela fala Vamos rachar Pô, eu já acho isso foda, rapaziada A mina já me conquista já Porque ela fala assim Mano Eu tô com você mesmo Porque eu quero, tá ligado? É porque eu quero Vou te ajudar a chegar lá, moleque Tá ligado? Não é porque eu preciso de você Não é nem porque você precisa de mim É porque eu quero É porque você quer Tá ligado? Esse é o tipo de mina que eu gosto Não gosto de mina Que acha que o homem É obrigado a fazer tudo por ela Porque não O homem não é obrigado a fazer tudo por você Não é seu pai Tá ligado? Ele faz tudo por você Porque ele te ama Tá ligado? Às vezes o cara faz tudo pela mina, mano A mina acha que o cara é trouxa, rapaziada Não, mano Muita mina, rapaziada Muita mina já tentou fazer o de trouxa, tá ligado? Mas não é tal de besta, mas não é besta não Não é mata a cobra e mostra o papo Você tá ligado? Bagulho é louco Ó Eu acho que é o quarto tipo de mina, né, rapaziada? Quarto de tipo de mina que eu não gosto É mina com doce Eu já falei em outros vídeos aí Não gosto, rapaziada Eu não gosto de mina com doce Por que você não gosta de mina com doce, Lucas? Ah, mano, às vezes você tá lá É hoje, é hoje o bagulho, tá ligado? Mas aí a mina vai, né? Ai Eu quero fazer Vamos Chega na hora do bem-bum Ai, meu Deus, para Tá doendo Eu não vou mais Vou embora, tchau Porra, rapaziada Desgraça O que você não quer? Por que você não fala antes, mano? O que você não faz? Você deixa o menino Tomando um rabo, rapaziada Aí não tem como, não, mano Mina com doce Ou você tá num rolê lá com a mina, pá Mó no Instagram lá, ó Vai ficar, pá A mina Correspondendo, tá ligado? Chega na hora, mano A mina nem te dá um beijinho, rapaziada Tá ligado? O maluqueiro se arruma todo Fica cheirosão, mano Vai lá ver a mina Fala, pô, mano Tá ligado? Encontrei A mulher que eu vou na casa da sogra, mano Comer, mano Domingão Pá, mó Tá ligado? Aí chega na hora, mano Não gosto Seca o doce Não gosto Não sou obrigado, tá ligado? Porque se não for a mesma reciprocidade Tchau Não quero Quinto tipo de mina Que eu não gosto Não gosto Eu não gosto Mina que faz pouco caso, tá ligado? De todo mundo Ou mina que chega no rolê Já chega com a cara fechada Vai se lascar, mano Vai se lascar Primeiramente, você quer ir pro rolê, mano? Você vai sair com a cara fechada? Você nem sabe Fica na sua casa, parça Fica na sua casa, mano Eu gosto de mina, tá ligado? Que comédia, mano Mina que zoa, tá ligado? Que brinca Que chega com a cara fechada É, onde você tá? Tá de boa? Tá ligado? Mano, eu gosto de mina assim Reciprocidade Mina mil grau Tá ligado? Mina Hum, mesma fita, mano É esse tipo de mina Que os caras gostam, rapaziada Os caras gostam, não É mina responsa, tá ligado? Eu gosto de mina responsa Mano, tenho certeza Que muito cara aí gosta Tá ligado? Ah, mas você só fica Com seus parceiros Não sei o que É lógico, mano É lógico Quando nós tá junto, mano Você só briga comigo, rapaziada Não tem como não, mano Meninas Entendo uma coisa O namorado de vocês Ele gosta Eu amo vocês, mano Faz de tudo por vocês Mas eles querem, mano Que vocês entendam o lado dele Tá ligado? E ele tem que entender o seu lado também Entendeu? Então Se você é uma mina responsa A mina que topa tudo Faz de tudo pelo seu namorado Ele faz de tudo por você Mano, você só tem a crescer Esse é o tipo de mina Que eu não gosto Eu Não gosto É a minha opinião Você não gostou? Foda-se Não vai mudar nada Eu não gosto, mano E se você gostou desse vídeo Deixa o like Falei algumas coisinhas Que eu achava Certeza que não tá muito bom Foi muito tempo Que eu não faço vlog Rapaziada Tô até meio perdido Foi tudo de improviso Eu não fiz roteiro nenhum Então eu falei O que eu não gosto mesmo É isso Tamo junto E Vamos meter mais Porque logo mais Vai ter trollagem Então vocês ficam por dentro aí Que o bagulho é louco Tamo junto, rapaziada Falou